O dia que o ser humano encarar a vida como uma religião, encontrará a verdadeira felicidade, conhecerá a verdadeira paz, sendo então a vida sua religião. Não agirá de maneira leviana, desperdiçando o tempo, o bem mais precioso do ser vivente, e não viverá em prol da vida do outro. Consciente do valor e da importância da vida, homens e mulheres não se entregarão a paixões obsessivas, mas viverão um amor sereno e construtivo para suas próprias existências. Afinal, não se deve pautar a própria vida pela do outro.